A relíquia é a relíquia, a relíquia é a relíquia, a relíquia é a relíquia, Tiago Sucesso, o Maestro Seu pique rapaziada, que saudade que eu tava de lançar o podcast das fininhas, pedido da rapaziada Tá na pista o retorno, vem, vamo começar, vai! Seu pique, pô, tô de volta, vamo! Aonde tudo começou, tá na espininha, vambora, vem! Pega a porra dessa novinha safadona Se quem sabe, empurre Toma 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 Aonde tudo começou nas fininhas aí, ô Nem rapaziada, espirito santo Tamo junto aí, vai Eibus, eibus Mas é a gente de Boston, de Campo do Enquanta Casa Uma família, vai Cabelo pretinho, desfazadinho na régua Comentado no caramujo, como o sonho do cara Horótipo de guerra, eles não rendem pra ninguém Se lança na mão, com a casão de si Que o sucesso é foda, rei do whisky Mas eu não dou caramujo pra foder na suíte Tiago, sucesso é foda Toda vez briga no baile, sempre a mesma palhaça Sempre briga no caramujo, sempre a mesma palhaça O motivo Tiago, sucesso é homem da vinte e namorada Toda vez briga no baile, sempre a mesma palhaça Sempre briga no caramujo, sempre a mesma palhaça O motivo, Thiago, sucesso, homem da vinte e namorada O motivo, Thiago, sucesso, homem da vinte e namorada Tô de volta, tá? Vai segurando, pô É quem ele speak, ó Vem o puto no cara, mugela, admira e pergunta Amiga, quem é esse aí? Deslocada nas enturas, bem trajado e cheiroso Entender não é nosso forte, mano O Thiago, sucesso, freio da barra Entender não é nosso forte, não é nosso forte Operação de hoje foi tenso, a creme rola na equipagem Pro caramujo, chamo o Uber, tacar o volgadinho, não vai Não se espanta com a perna, só tô tirando Tiago, sucesso, vai descontar o óleo O Thiago, sucesso, é o DJ, Thiago, sucesso É o DJ, Thiago, sucesso, de volta mais brabo como sempre O Thiago, sucesso, mano Vai tomando, vai tomando Vai, saca a perna Bingo, sucesso, vamo fazer um amorzinho Vai tomar Bingo, sucesso, vamo fazer um amorzinho Amor, com gostinho de bota-bota Amor com gostinho de bota-bota Loucura na minha base, bota gostoso na minha chota Loucura na minha base, bota gostoso na minha chora Ah, 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 da hora-é Ah, 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 da hora-é Ah, 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 da hora-é Bota, bota Bota, bota Sequência aí, aquele pique Bota, 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 bota Sequência de carnaval tá na pinge Representa o novinha sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda, fode na onda, fode na onda Fode na onda, fode na onda, fode na onda Fode na onda, fode na onda, fode na onda, fumando maconha Esse é o dia do sucesso, postura de pitbull Pit, 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 pitbull Pega logo a duca é pé, sai rolando pra geral Cada um que dá doizinho fica foda Se fuma maconha essa falda ela fica Se fuma maconha essa falda ela fica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica Relaxarão da dama cor e ver por cima do pau Baby Relaxarão da dama cor e ver por cima do pau Tiago Sucesso tocando, tá sensacional Altinho quer Tiago Sucesso Esse é o pique do moleque Tiago Sucesso, vem Quem quiser contratar, valeu Só entrar em contato logo com a TS7 Produtora, cara Esse é o pique Vai segurando, pô Tiago Sucesso Ó, vai segurando, pô Tiago Sucesso é o perigo Tiago Sucesso é o perigo Tá pegando as novinhas Vamo começar, vamo começar aí, ó É o rei, tá de volta, pô Tá de volta Compartilha! Buki, 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 B O que, o que, o que, o que, o que, sentando de papo, tem um chupi, chupi, babado e molhado Faz nada de BH aí também, tamo junto, hein O que, 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 sentando de papo, tem um chupi, chupi, babado e molhado Vem com a buceta pra frente, que eu vou te mostrar de novo, vem com a buceta pra aqui Os amigos de Floripa aí também tamo junto, tá Toma Vocês sabem que acabou, mas acabou não, tá Só lançamento aí, vai, vai segurando É um cara talibã, é um cara talibã Virou o seu cunhado e tá comendo a tua irmã Essa é foda, deu merda Tá comendo a tua irmã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Então bora de lançamento, minha família, pega a visão nessa Isso é putaria que você pede, é putaria que você vai ter Isso é putaria que você pede, é vai segurando Sarra na minha Glock, dropando o MD Sarra na minha Glock, dropando o MD Vem, vem fuder, fuder Vamo começar, vem Vem, vem fuder, ah, sarra na minha Glock Fica de quatro e toma, ó Vem, vem fuder, fuder, ah, vem fuder, fuder Ah, sarra na minha Glock, dropando o MD Sarra, sarra na minha Glock, dropando o MD Sarra, sarra na minha Glock, dropando o MD Vai sarrando na Glock Seu pique, tá, vai segurar Roçando no AK Vai estregando na meiota Só tem, só tem camisa 10 Pit, 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 raça Só tem camisa 10, pit, 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 raça Brota aqui no baile que os menor aqui em braça Segue na rede social aí, ó No baile que os menor aqui em braça Arruba a gente, haja o sucesso em todas elas, tá? Só brechá, só brechá E balança, pra ela se empinar No barco, balança, pra ver quem fica Essa é foda, pega a visão Só na vida me interessa Só quem sabe vai compartilhar Hoje eu tô com o Thiago, sou sempre atrasado Vai tomando E me mostre, mede que é uma delícia O tempo passa E o que passou já não vamos voltar Me paro dizer que sonhei minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas eu não preciso prestar se pagar E deixou isso assim Ou que é de ser Mas eu depois já tô deixando Segura aí, ó Vai me fazer chorar Vai me desligar Eu sei que no fim Eu não queria ser sozinho Mas o destino pode ser Vamos comer essa rapaziada de bosta aí Que eu me amar Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu De quatro mulher de quatro Deixa o momento Quero os menino de Boston Pra fazer puta Pra me foder gostoso Similha na Rio, família Lipe monstro Mede que é uma delícia Lipe monstro Mede que é uma delícia Putarinha gostosinha Hoje eu vou me acabar Me jampou pro carro O bicho querendo me machetar Bota, tira, tira, bota Bota, tira, tira Hoje eu tô pro Thiago Vambora aí Esse é o pique, esse é o pique Vem Vem Vai, DJ Tiago, sucesso Lança, lança as palavras que tô habilitado Hoje eu tô total Acordei de boa Apertei um verde Ela não enjoa Valei pra novinha Só tu me escutar Não tem futuro Pra esculachar Então desce na mural Faz a repiar Sobe no talento Para pro Thiago Sarrar Desce na mural Faz a repiar Sobe no talento Para pro Thiago Sarrar Desce, desce na mural Faz a repiar Vai de quatro, mulher Vai de quatro Sobe no talento Para pro Thiago Sarrar Se passar dos dez minutos Fudeu, hein Uh, uh Sarrame Desce na mural Faz arrepiar Sobe no talim Para pro Tiago Sá O PSS na moral Faz arrepiar Sobe no talim Para pro Tiago Sá Caracachota em mim Que caracachota em mim Depois é minha pediça Só lançamento de carnaval aí, tá? Caracachota em mim Que caracachota em mim Depois é minha pediça Eu não viro aí Só lançamento, então pega a visão Dessa de carnaval, vai Carnaval, carnaval com a tropa do Thor Me marca aí no Instagram, tá? Carnaval com a tropa do Thor Elas botam a fantasia Uma vem de diabinha Pega a visão, vai Uma vem de diabinha A outra vem de anjo Só uma retada, só uma retada Só uma retada, só uma retada Momento é esse, toma Só uma retada, só uma retada Só uma retada, só uma retada Nós diabos Só uma retada, só uma retada Só uma retada, nós anjo Peita, peita pra tu vir É o menino do chefe Hoje tu vai fudir Pra aqui de sete Esse é o pique, vem Só não pode dar PT Quando tu joga de quatro Faz os mano, pede a linha Quando tu joga de quatro Faz os mano, pede a linha Hoje o bloco das piranha Tá perdendo a linha Pois a tropa Pois a tropa das anjinha Tá perdendo a linha Vem com a tropa do Thor Tá sempre de short Vamos nessa aí, vamos nessa aí Vai Com um monte das amigas Que só gosta, dois trem caro Só segue na direção Mas não é pra parar Do lado de água, sucesso Quer fuder com as de cabelo, cachorro? Só uma retada, só uma retada Só uma retada, nós diabos Só uma retada, só uma retada Vai tomando, vai Mais anjo Só uma retada, só uma retada Só uma retada, nós diabos Só uma retada, só uma retada Mais anjo A relíquia, a relíquia Tiago, sucesso O maestro Vamos aqui, vamos Tiago, sucesso Ele se mostrou Amigado, né? Vai começar a putar Ele se parar naquele bicho, hein? É vida arrasada Quem não não deixa a paz depois A formação dos cria É quatro, quatro, dois Vida arrasada Vida arrasada Vida arrasada Isso é foda, vai Vida arrasada Vida arrasada Vida arrasada Vida arrasada Ela desce, ela sobe Ela vai no chão sorrindo Então solta, vai Lip Monstro Beatzinho de bandida Vai que vai que vai Vai colando o pau na sua Puta que pariu Isso é foda demais Toma Vai que vai que vai Vai colando o pau na jota Vem que vem que vem Vem que a chota nasceu O Tiago sucesso De quatro mulheres De quatro, vai Bota a boca no paninho Boca no cacete Bota a boca no paninho Boca no cacete Um vai te dar onda E o outro vai te dar linda Vem, pode vir Pode vir Cinco minutinhos dos cria É isso, muito bom Tá lá no Spotify Acessa, vai Pode vir Pode vir Tabado ela senta Domingo ela quica Tabado ela senta Domingo ela quica Segunda ela vai E descansa a piriquita Vou sentar na pica Vou te dar surra de x Vou mostrar o meu talento Pra você santo de cor A porrada é forte Ela vem ciente Fica de quatro Que eu importo A porrada é forte Ela vem ciente Fica de quatro Que eu importo Vai passar o fim de ser pra Vamos começar Rapaz, galera de bosto aí Tamo junto, hein Só pra armar a cumbeira Presente aí Só pra armar a cumbeira O que é que tu fez? Foi uma cumbo Feitiço Fica de quatro Uma cumbeira Babadido Tem mel Lanchereca Tu deu uma sentada Agora virou Tu toma aí, ó Feitiço Puta essa fadona Tu sabe o que faz Pede sol Socadão Cê fez cura na cama Te ama, meu caralho Ela pede, me foca Segura e não solta, vai Que isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Que isso, que isso, novinha Você senta gostoso Vai rolar pelo cima Da pica Jogando lanchereca Que saudade que eu tava De lançar as fininhas Monta no meu cavalo Monta no meu cavalo Compartilha muito, rapaziada Quer ser a saideira, tá? Compartilha aí, ó Exposição de ataque Novinha E me sai que que eu vou lançar mais, tá? Exposição de ataque Tá preparada pro combate Tá preparada pro combate Tá preparada pro combate Joga a puta nos puta nos puta Ar dançante, ar dançante Que você gosta aí, ó Puta nos puta nos puta nos puta Puta nos puta nos puta Puta nos puta Joga a puta nos puta Puta nos puta Sempre é conceito, tá? Fica de quadro com a mão no chão Vem sentando, tem que ir Na hora do amor eu encontro a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Com a bunda pra cima O que é que tu fez? Vou na cumbo, feitiço, tu representou Sentando pra batido, tem menos Jereca, tu tem uma sentada agora Virou o contate preferido O que é que tu fez? Vou na cumbo, feitiço, tu representou Vou sentando pra batido, tem menos Jereca, tu representou A relíquia é a relíquia Tiago Sucesso, o maestro Chora, chora Chora, chora